O Kid era o Supernova com a maior recompensa em Sabaori. Ficou posicionado no meio, junto do Loh e do Luffy, e era tido por boa parte da comunidade, como no mínimo um dos piratas mais fortes da pior geração. Existia muita expectativa em como ele ia performar no novo mundo, e mesmo se movimentando muito, tendo já tido algum tipo de confronto direto com os três Yonkous, Shanks quando perdeu um braço, Big Mom quando entrou em seu território, derrotou um Comandante Doce, e supostamente foi escoltado pra fora, e também, claro, Kaido, quando foi traído por Skratman Apu e completamente subjulgado, trazendo desgraça não só pra ele mesmo, mas também para a sua tripulação, principalmente o Killer, que sofreu muito com esses maios e sendo obrigado a se tornar Kamazou o assassino, e pior ainda, teve que ser solado pelo Zorão. Então hoje vamos discutir sobre como o Kid se ranqueia em comparação com seus rivais supernovas, também como o anime pode talhar o rumo da guerra perante tantos novos poderes de personagens interessantes. Então, fala galera, chapéu de pera aqui, eu sou o Derek, e hoje, já avisei o que a gente vai fazer, botão de membros gigantes aqui do lado, se você puder, ó, slap no like, era essa mesmo, você achou que era outra, mas não, era essa mesmo. Fora isso, sininho, cara, vídeo todo dia, live todo domingo, por que você não se inscreveu ainda? Só não se inscreve, por favor, chama a minha tela, ela acha que voa. A gente retoma o episódio revivendo o drama da Tama e do Oshiruko, né? Por que estamos lutando? Não é pela glória, não é pra se tornar rei dos piratas, é também pra salvar toda a população de Wano, que tá literalmente passando a fome. Mas quem não passou fome nesse episódio foram os fãs do anime, não diria que foi aquele banquete completo, de sete pratos com o Rodevro, a entrada e o escambau, mas foi ali um, pô, humilde entradinha, aquela saladinha, pra um prato principal, aquele pérfego, aquele pudinzinho, pra dar aquela adocicada que foi, na minha opinião, a entrada no Kid no final, foi a cereja do bolo, muito bom. Dá pra reparar logo no início do episódio que estamos trabalhando com os ângulos de perspectiva mais interessantes. Dá até pra comentar alguns detalhamentos maiores na junção do metal com o peito do Kid, o traço parece estar mais grosso e consistente, coisas que podem ser simplesmente estilo, mas que eu pessoalmente curto bastante. E muito desse episódio se envolve justamente num quadrinho do capítulo 980, onde Luffy e Zoro começam a tentar correr pra despistar toda aquela merda que eles deixaram pra trás no meio do salão. E o anime é bem inteligente, porque ele já percebe que pode usar isso como uma trilha constante que vai guiar o episódio, conforme os outros dois polos de ação, que é o Scratch Manapu reparando isso e o Kid reparando no Scratch Manapu. Então, logo ali nos primeiros 5, 6 minutos de episódio, a gente já é apresentado esse conflito que se desenvolve muito bem, inclusive, porque a animação entre Zoro e Luffy lutando contra os capangas enquanto corre é super fluida, com elementos diferentes, que combina com o ritmo, mas ao mesmo tempo vai se construindo naquela tensão do cara, o Apu reparou, e ele vai comentar com o Queen, e eles estão ali no range do som, então em qualquer momento pode acontecer alguma coisa. E aí, enquanto isso, o Combo, o Kid viciado, né, com binóculo em cima do Apu, querendo, claro, vingança. Mas quando a coisa começa a ficar boa, quando a gente tem uma concentração melhor nesses três polos e quando o Scratch Manapu faz a revelação pro Queen, o anime vai e quebra o ritmo com os flashbacks que envolvem Kid, Apu, Hawkins e Killer. E é curioso falar em voz alta porque, de fato, são quatro supernovas aí, junto com Luffy, Zoro e X-Drake, por exemplo, já são sete envolvidos diretamente na guerra de Onigashima. Então eu entendo, o flashback é importante porque não é todo mundo que lembra. Hawkins, Kid e Apu, em certo momento, estavam próximos de fechar uma aliança, mas isso acabou não acontecendo. Kaido, no capítulo 795, chamado Suicídio, pula de uma nuvem lá, lá no alto, ele até tem uma resenha com o Ruja, que é um dos poucos supernovas que a gente ainda não teve interação direta com o Luffy nessas sagas pós-Timescape. E aí, quando ele cai, é justamente em cima desses três garotões da pior geração. Bom, azar deles, porque o Apu era agente duplo, então ele já estava trabalhando para o Kaido, não era nenhum tipo de aliança realmente possível, e ele fecha com o Kaido. Hawkins vê ali o Excel dele de tarô e fala opa, hoje não vai dar para mim não, se junta ao Kaido também, e o Kid tenta lutar, é completamente massacrado, causando toda a desgraça. E aí, o que eu acho? As derrotas do Kid podem te enganar um pouco sobre a verdadeira força dele. O Oda hypou ele bastante, mas ao mesmo tempo botou ele para encarar caras muito, muito, muito embaçados. Cara, ir lutar contra o Shanks e perder o braço é compreensível se não for esperado. O Shanks é um absurdo, é um dos personagens mais hypados, e esse é um dos fatores que hypou mais ainda ele. Lutar contra o Kaido e ser derrotado, também esperado, a gente viu o Luffy dando tudo de si no início da saga e sendo completamente solado pelo Kaidozão. Também, ele teve um bom desempenho até contra a Big Mom, apesar de não mostrar muito ali, a não ser uma coisa muito explícita, o verdadeiro dano que ele causou. Mas o Kid teve todos esses confrontos e com certeza cresceu como personagem. Ele é um cara que tem haki do rei, o Kaido já comentou isso, então a gente tem que ficar esperto. E fora isso, o anime hypou demais essas habilidades que ele mostrou hoje. O magnetismo, né? Essa aura roxa que ele vai estabelecendo com a estática, tipo uma coisa Nikola Tesla aí, junto ainda com uma interferência que o próprio anime fez questão de dar o efeito. Então, analisando um pouco esse contexto, vamos pensar nos supernovas que estão agora em Onigashima. Temos X-Drake, Luffy, Law, Zoro, Killer, Kid e Hawkins. Nesse, eu vejo numa vantagem em combate, no mínimo, quatro, claramente. Entre esses quatro são Luffy, absurdo, não precisa de muito argumento. Zoro, cara, Zoro tá um absurdo. E olha, se você ver só o anime, cara, calma que o Zorão ainda vai a alturas maiores. Law, que não pode ser subestimado. Realmente, o Law foi derrotado pelo Duflamingo, mas teve uma evolução e ele tem muita utilidade na luta. Então, talvez em nível de poder, botasse ele um pouquinho abaixo, mas nunca se pode subestimar a inteligência do Law aliada a Op Op no Mi. E pra fechar esse patamar aí, Kid, que tem haki do rei, tem essa potência de golpe absurda que ele mostrou hoje e é um cara que é um capitão da pior geração. E quem eu deixo de fora aí? Killer. É abaixo do Kid, né? Claramente, é um combatente, mas que foi solado pelo Zoro, de certa maneira. Tudo bem que não estava com suas armas de preferência. Claramente, mostrou ser muito forte, mas não podemos botar na mesma categoria. Hawkins, que mostra ter poder, mas ao mesmo tempo, nesse mesmo arco de Onigashima, foi solado pelo Law. Não sabemos exatamente o contexto, foi um momento surpreso e tudo mais, mas ele mostrou uma derrota clara, por isso não podemos botar eles no mesmo patamar. E X-Drake, que é o que bate na porta. Ainda não temos completamente o poder de X-Drake. Boa noite, família. Só um adendo aqui do Derek do Futuro, que percebeu que ele está falando de X-Drake no passado. Ele sabe que é de X-Drake, mas por algum motivo ele fala X-Drake. Então, boa sorte. Drake, claro. Temos que ver mais ele na forma híbrida. Temos que ver os domínios dele de haki do armamento, que a gente sabe que é confirmado que existe, mas que a gente não viu ainda muito em ação. Então, é um cara que pode estar nesse patamar aí dos capitães mais poderosos em combate, mas que ainda não foi revelado. Esses falam de só Onigashima, né? O Uruge não dá pra julgar muito ainda, o Capone Bajin pareceu ser muito poderoso, mas não no mesmo nível de combate desses outros caras, e a Bonnie também, uma outra incógnita, apesar de já ser vista muito correndo, muito pelas margens, ainda não pareceu ser uma coisa assim, tipo, não, vou aparecer e vou rebocar todo mundo, só a Bonnie. Então, mandem um patamar aí, acho que eu não falei nada de absurdo, não, acho que tudo que eu falei está bem condizente com o que tem sido apresentado no mangá, especialmente agora em Onigashima. E falando no Zoro e no Luffy, toda a sequência deles correndo me agradou demais, eles foram realmente um foco de diversão e interesse com a ação que eles participaram. Agora, eu tenho que fazer uma certa crítica, que não é exatamente uma crítica, mas é mais uma oportunidade perdida, né? A gente está há muito tempo esperando uma nova luta do Scratch Manapu, esse personagem que tem uma fruta mega criativa, mega divertida, que a gente gosta muito de ver em ação. E claro, anime e música combina completamente, o mangá não faz som, infelizmente, a não ser que você seja aquelas pessoas que na cabeça já fica quando o Apu aparece. Então, eles escolheram uma batida bem seca, bem rítmica, mas sem muitos elementos diferentes, só aquela coisa ali, tum, 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 tum. Por quê? Porque em qualquer momento que o Scratch Manapu metesse um Scratch, metesse um Rap, ia encaixar porque é uma batida muito simples. Mas, ao mesmo tempo, na hora que ele realmente estava tocando o piano na boca dele, na hora que ele estava batendo, não fez uma melodia interessante. E, cara, a gente viu a capacidade dessa equipe de animação com música. O que eles fizeram no 982 com a música, o videoclipe do Queen, mostra a capacidade deles. Então, eles podiam estar até construindo em cima desse beat, trabalhando junto com esse beat, e não fizeram, escolheram um caminho mais seguro, que era realmente uma batida super simples, que não fosse atrapalhar a composição dos golpes, então, fosse ficar aquela coisa sem erro. Mas é isso, não dá pra saber quanto tempo eles tinham, os recursos, foi ok, mas poderia ter sido muito melhor. Mas, tenho que reconhecer que essa batida, nesse mesmo ritmo, agrega a tensão da cena. Porque um pouco da tensão da cena é o quê? Nós, espectadores, conhecemos os poderes do Apu. A gente sabe que quando você está ouvindo essa Akuma no Mi, ela pode te causar dano de diversas maneiras, seja explosão, seja corte, seja até soco na cara. Então, a gente vê o Luffy e o Zoro correndo, e a gente sabe que eles estão vulneráveis, a gente vê o olhar malicioso do Apu, e isso aumenta a tensão junto com a batidinha ali, ó, tum, 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 vai rolar, tum, 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 vai rolar, tum, tum, vai rolar, rolou, pumba, explodiu. Essa explosão do Luffy foi interessante, porque mostrou dar um dano maior, parece que nocauteou ele por alguns segundos, me deu a impressão até de ser uma explosão interna, né, porque ele abre a boca saindo a fumaça. No mangá, na época, eu tive bastante essa interpretação, mas, como eu até tinha comentado, o Apu tem toda a chance de dar um golpe, né, a faca e o queijo na mão, elemento surpresa completo, dá seu golpe, mas não causa um dano realmente letal, um dano que vai deixar desabilitado, nem um dano que vai representar muito perigo pra esses monstros que são Luffy e Zoro. Por isso que não dá pra botar o Apu nesse mesmo patamar, porque se você der um golpe pro Zoro ou um golpe pro Luffy sem repercussão, cara, eles têm chance total de finalizar o oponente. O Apu talvez nem tenha, ou talvez ele precise de uma técnica complementar, talvez um haki do armamento, talvez alguma outra coisa assim, eu falei talvez 18 vezes, mas vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Muita incerteza, pouco foco nesses golpes do Apu, muita interpretação, mas e o dano, Apu? Cadê o dano? E a gente tem que finalizar com o poderoso Kidão, que realmente a gente gasta muito pela falta de criatividade, é sempre mão gigante, soco na cara, mão gigante, bate, mão gigante, Bank Gibson, huge hands, é sempre isso. Mas, pelo menos dessa vez no anime, ele trabalhou com muitos elementos maneiros, como por exemplo, a maneira que a mão gigante vai se construindo, né? Puxando metal de tudo quanto é lugar, puxando arma, o Zoro sentiu as espadas dele, sendo magnetizadas ali, tendo que fincar no chão pra segurar, tudo isso incorporou demais ao golpe, deu um sabor, deu uma característica diferente, uma personalidade, é um golpe foda, que é caótico e organizado ao mesmo tempo. Várias peças se juntando, mas o Kid parece que meticulosamente faz as engrenagens funcionarem entre si, pra tornar ali realmente um pistão absurdo de metal. Imagina as toneladas que tem dentro daquele golpe, é muita coisa, e você sente completamente o Apu sendo esmagado ali. Toda aquela vingança, todo aquele ódio do Kid vem borbulhando pra ele fazer isso. A gente sabe que ódio e vingança é a principal motivação do Kid pra estar nessa guerra, diferente de Luffy e Zoro, que logo no início a gente viu, teve aquela conexão com o Ashiruko, teve aquela coisa mais play play play. Então a gente finaliza com esse golpe, né, o Kid dá a risada dele de polícia maluco, polícia bandido, polícia psicopata, rindo muito. Se você gosta de risada encarada do Kid, esse episódio foi um belo de umaquete pra você, o sol deve estar destruindo o meu croma aqui, então esse é um sinal pra eu falar, é isso galera, esse foi o episódio do dia, muito obrigado a quem assistiu, se você puder, checa os vídeos que estão passando aí, dá essa moral pra gente. Tive numa live sábado com o Bruno Bandeira, muito divertida, muito engraçada no canal dele, domingo com o Lipe, o retorno dele, vocês devem estar com saudades, ele está aí muito em breve, sem sombra de dúvidas de volta no canal. Então quem está acompanhando, muito obrigado, é isso galera, valeu! Tchau! 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 Tchau!